Eu bango, vou bangar lá pro bomb, bangar pro bomb, PKR Cura Tá onde, cara? Default? Tá embaixo do jungle, eu acho Dois cabecinha, dois cabecinha, posso bangar uma tabelada Bangar tabelada, bangar tabelada, bangar tabelada Bangar tabelada, bangar tabelada, cabecinha Comeu, comeu, comeu Esse é morto, dois mortos Faz, faz, faz Caralho Obrigado, irmão Beleza, viu, que beleza Pera, tô no ar smoke, véi, com a sana Cadê?